Beco tudo, não diria pra valer Chego, cheio de maldade, faço com o meu dever Hoje não chega, hoje eu tenho tudo, não vai me dar Pesando o chocolate, sete, sete, minhas Pesco de cana, milhares, milhares, milhares Eu cheiro, tem novas, só me fazem um tecer Só me fazer um tecer Pode dar uma água de coco pra mim Pra chamar de cantor que cada vez eu quero Eu quero mais Só me fazer um tecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu tenho que exercer Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima De cima, de cima, de cima Alto em cima, alto em cima De cima, de cima, de cima Só me fazer um tecer Eu tô com o que te to pegando, vem da hora de não ver Eu chego meu sol, só que só se enlouquecer Só que mais enlouquecer Pode dar uma água de corpo, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero Mãe mais Quero, 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 quero mais Um, dois, três, quatro Joga a mãozinha pra cima, cima Eu tô com o prédio Alta em cima, alta em cima, alta em cima, alta em cima Em cima, em cima, em cima, a minha Alta em cima, alta em cima, alta em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Cacareta safada Poxa, bebê, o que que é isso? rato em cima, alta em cima, o que que é isso? Poxa, ela tá uma A alta em cima, alta em cima, alta em cima, alta em cima, alto em cima